De Verde e Branco Ora te mostra do que és De luz a nos contar do ser velhinho Mas continuas sempre a ser um jovem De esperanças traçar o teu caminho Coça e coragem o que te movem Com o milhão, com o milhão, com o milhão Dá-se ao morado da tua gente Covilhão, covilhão, covilhão Criões da seda da moça ao frente Covilhão, covilhão, covilhão Cabeça erguida para a vitória Covilhão, covilhão, covilhão Mais um brilhante para a tua história Dos maiores te sentes pequeno Dez na beira rico em tradições Agarra que te vem de ser leão Já tem feito tremer os campeões O ar que te embriaga, puro e leve Te expira e te dá fecundidade Que te deixe lima teu por toda a vida A grandeza, o progresso e a humildade Covilhão, covilhão, covilhão Já se houve o braço da tua gente Covilhão, covilhão, covilhão Criões da seda da moça ao frente Covilhão, covilhão, covilhão Cabeça erguida para a vitória Covilhão, covilhão, covilhão Mais um brilhante para a tua história Covilhão, covilhão, covilhão Já se houve o braço da tua gente Covilhão, covilhão, covilhão Criões da seda da moça ao frente Covilhão, covilhão, covilhão Criões da seda da moça ao frente Covilhão, covilhão, covilhão Covilhão, covilhão, covilhão Mais um brilhante para a tua história